Salve meus irmãos! Se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar. As informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais. E bom vídeo a todos! Quando vocês dizem que o homem foi feito a imagem de Deus, não. Foi o homem que criou esta imagem, por isso Deus não tem essa forma. Portanto, Exu é tão poderoso quanto Jesus, pois para o povo africano, especificamente o povo yorubá, ele é a representação de Deus na Terra. Quando eu chego até vocês e pergunto quem pode mais, todos podem mais, quando se fala de divindade. Portanto, pedir um milagre a Jesus e Oxua, ou pedir um milagre a Exu, o milagre poderá vir da mesma forma, pois ele está sendo alimentado pela fé. Temos uma cultura que foi trazida, modificada e que foi mais modificada ainda depois da criação da religião protestante por Karl Marx. Então, levando isso em consideração, tudo foi... é tudo uma cultura de berço. E sendo uma cultura de berço, alguém que foi criado com uma cultura, até aceitar uma nova, demora um tempo e o desejo de querer conhecer. Acredito que a falta do desejo de conhecer, somado a essa força cultural imposta, leva a essa discriminação. Essa falta de conhecimento, essa discriminação. Por exemplo, para a maioria das pessoas, comparar Exu por não conhecer a Jesus, já é uma coisa estranha. Sendo que a maioria das pessoas não sabem que Jesus foi um avatar de Deus, como tantos outros que tiveram a mesma história. Como exemplo, o Deus Mitra. Mitra teve a mesma história, muito parecida com a de Jesus. E Jesus, sendo um Jesus cósmico hoje, um avatar, ele veio e vivenciou aqui a experiência como homem. Deus, pelo menos na minha opinião, Deus não quebraria suas próprias regras para a existência. Poder mandar, sim, filho. Como manda tantos filhos para a terra, somos todos filhos de Deus, partes do corpo de Deus. E levando isso em consideração, usar um como exemplo, ou usar vários avatares como exemplo, para o mesmo exemplo que não foi aprendido. Isso se chama universalismo. Entender o divino na fé do próximo, tanto quanto dentro da sua própria fé, sendo que os dois têm o mesmo peso, pois os dois são divinos. As duas representações divinas. Duas representações divinas. Crenças diferentes que podem levar ao mesmo propósito, com uma forma de culto diferente. O que leva a pessoa à treva é justamente querer que o seu vizinho tenha a mesma opinião política, esportiva, religiosa, gastronômica, etc. Se o vinho é melhor para você, não significa que o seu vizinho deva bebê-lo. Por que vocês assumem tão bem um Deus dos judeus, e assumem tão mal um Deus dos negros? Porque ainda existe racismo, mesmo que digam que não. E na verdade, a divindade simplesmente está presente em todas as raças. Jamais, quando você disser que o próximo deve acreditar na sua, essa coisa de insistir em evangelizar e que todos possam se converter, o próprio Deus, a própria divindade permite que o ser humano escolha a forma de crença. Quando deixa de ser natural, retirando a crença de um ser, digamos, indígena, que já tinha seus deuses e seu sistema de crença, para impor sua crença judaica em povos indígenas, isso deixa de ser natural. E pobres são aqueles que o aceitam. Deus está em todas as coisas, em todos os povos. Portanto, Jesus e Yeshua, e Yeshua, são irmãos, são representação divina em raças diferentes. É como se fosse uma empresa, se é assim que querem entender. Digamos que a empresa Tranca Ruas, a empresa Josep Lintra, a empresa Marabó, são empresas com vários funcionários. E todos esses funcionários têm justamente uma identificação e se identificam com o nome da empresa. De forma moderna, espero que eu tenha sido entendido. Perfeitamente claro, Sr. Vantaninho. Aquele que não é sábio vai desenhar da forma mais infantil aquilo que ele mesmo não sabe. E nós, em nossa sabedoria, entendemos e muitas vezes aceitamos até que vocês possam evoluir e entender a forma correta da existência de nossas correntes. Não acredito que ainda tem muito trabalho a ser feito para um entendimento. Mas uma coisa que me é estranha, o nome Yeshua cria isso. Se a mesma coisa falar a palavra guardião, que se adequa, por exemplo, a uma cultura espírita, não tem esse preconceito todo. Talvez tenha um entendimento que seja algo diferente, quando na verdade é a mesma coisa. porque vocês têm uma visão que nós estamos aqui para guardar vocês. Nós somos, sim, estamos guardando o mundo, mas não vocês. Eu não sou guardião de ninguém. Eu sou guardião de minha própria história. Mantenedor do equilíbrio espiritual e também físico deste mundo. Para aqueles que buscam esta filosofia, quando se diz guardião, vocês, inclusive, passam a pintar de branco aquilo que teria uma origem numa divindade negra. Quando vocês dizem guardião, deixam de lembrar, inclusive, daqueles que inspiraram o culto neste país, que foram os orixás, cuja representação é negra. Eu não ia falar, mas eu vou falar. O povo entra até aqui nas maquininhas aí, para escutar vocês conversarem. Estou falando de médium mesmo. Os que querem ser médium, os proto-médium, os que querem ser grandes babalau. Chega, quer olhar como é que vocês trabalham para poder imitar vocês. Porque ninguém cria nada. Todo mundo só quer copiar, 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 copiar. No meu caso, já presenciei as palavras que eu falo aqui hoje e a mesma palavra que o eixo do outro vai falar na semana que vem. Não tem a decência de permitir que seja uma entidade verdadeira. Vai lá, fala a mesma coisa. É por isso que eu estou vendo menos e falando menos. Deixa eles se enrolar. Vamos dar corda. Não sei. É tanta necessidade que a gente tem do conhecimento do Senhor, do conhecimento da espiritualidade verdadeira para conseguir enfrentar determinadas situações aqui e saber disso é muito triste, sabe? Eu não tenho nada com ninguém. Essa coisa de procurar referência no outro, da fé do outro, do que o outro pensa, do que o outro... Eu não tenho nada com ninguém. Se quiser começar a falar que aqui é uma própria religião, é bem capaz. Porque o pensamento que nós temos, que nós fazemos dentro do nosso trabalho, e o senhor faz isso também, ele não é preso na filosofia de ninguém. Se eu falar para o senhor que eu sou do Cristo, eu não sou lá da parte do Cristo, mas o trabalho que vocês fazem é um trabalho cristão, não é? Por que eu tenho que ficar fingindo que eu sou do diabo que isso, que aquilo? Foi vocês que vinham, tá? Às vezes eu tenho nessa onda dos seis e falo, você é que você está no inferno, porque é isso que você quer escutar. Você tem a necessidade de escutar isso. esse conceito de bem e mal é uma bosta. Isso vem se separando da humanidade desde os tempos mais antigos. E agora, que é uma religião tão nova e tão velha, ao mesmo tempo, ainda os outros procuram a história. Não vou pedir para Exu, que Exu dá, mas Exu toma. Não vou pedir para Pombagira, que Pombagira dá, mas Pombagira toma. A história já está no Preto Velho. Não vou pedir para o Preto Velho lidar, mas ele toma. Nada é tomado. Por merecimento, quando você consegue alguma coisa, é seu. Quem vai tomar é você mesmo. E outra coisa, nós não somos prateleiros de milagre. Entrou dentro da religião com uma intenção, saiba que é uma coisa muito graça. Chega, muita gente fala assim, eu quero ficar rico. Mas não vai ficar rico. Você vai, provavelmente, ter um pouco de puxada de orelha para saber que hora que você deve ou não gastar com as coisas. Se não precisa ter um gasto nesse ano, a gente fala. Se por ter mozinha você gastar, tem gente que não aguenta ficar com a carteira cheia, tem que esvaziar. Então nós vamos sempre dar uma puxada de orelha. A pobreza vem junto com a ansiedade. Aí vem aquela história, a mulher que não arranja namorada de jeito nenhum, marido de jeito nenhum, vai lá, vou entrar bombando, porque se eu servir ao chão, a manjar, a pombageira, é isso, elas vão me trazer. O que adianta trazer e você não segurar? E quem é que não pode segurar? Só a personalidade do cão. Tem gente que é instável. É por isso que não merece ficar com ninguém. Não é que você não merece ficar com ninguém, é que ninguém merece ficar com você, com as suas doideiras. Mas é verdade, as pessoas querem entrar, mas não querem se trabalhar. Aí se arrepende. Aí é muito fácil virar as costas e falar que o lugar ali não é de luz. Aí vocês dão, é que a historinha, ninguém quer historinha mais. Dono, eu não tenho nada se a sua religião come pão falando que é o corpo do Cristo, bebe sangue falando que é o sangue do Cristo, acredita que morreu, ressuscitou depois de três dias, que nasceu da mulher que era virgem. Eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com as suas práticas. Pode ter a prática que for, se a sua prática é pisar em cima do braseiro para provar que está incorporado, que seja. Se a sua prática é se crucificar para mostrar a sua fé, que seja. Eu só tenho uma restrição para passar. A sua religião, a sua crença, a instituição que você serve, não o Deus que você serve, mas a instituição, já fez mal para a humanidade de alguma forma? Que seja duas, três pessoas. Já matou alguém? Já tocou fogo em alguém? Já perseguiu alguém? Já se fez de desentendida na hora da guerra, quando podia defender? Já separou os povos? Já teve raiva de judeu? Então, se a sua religião no passado fez isso, não me venha pedir desculpa. Nós vamos no máximo tolerar, mas não vamos nos agilhar, porque a sua história é podre. A história da instituição. Agora, a sua crença, o que você acredita, não importa. Seja bom. Seja bomzinho. Seja bom. Agora, se a sua instituição é pronta, olha se vale a pena seguir a instituição. de uma forma muito simples, o senhor colocou e explicou a diferença entre a instituição que seria o culto, o responsável por aquilo que você acredita, diferente do como você segue a espiritualidade, independente se você acredita nesse culto ou não. Dono, fala tanto da Umbanda que nós é do diabo, que isso, que aquilo, né? Levanta a ficha. Como é que é aquele bicho? Anta? Como é que é? Tá bacana. Capivara. Levanta a capivara dos papas para ver se todos eles foram santos. Levanta a capivara dos santos para ver se todos eles foram santos. que é mais fácil esquecer e falar que não. Levanta a capivara dos povos da Aleluia para ver se nenhum ali faz nada errado. Que aí você vai encontrar que sim. Levanta as capivaras de muito religioso, das igrejas africanas, das matrizes umbandas, de um brejo, o que for. Vê se tem homem fazendo coisa errada e mulher também. O problema não está na divindade. O problema não está na forma de conto. O problema está no que você faz que não é o que seria correto. Roubar, matar e destruir. É para as armas. Sabe essa linha divina que está ligada ao pé de um pai? Sabe as correntes? Sabe as correntes de Aracabuca, mineiras? Sabe a linha de Umbanda? Sabe todas as linhas espirituais da cura da caridade? O costume mexe com a fé. E a fé forma uma coisa que chama Grégora. Então no mês de junho, o Zexu já sabe que é o mês que ele estava sendo revirenciado. E além de ser revirenciado, sendo agradado por muito santo que é santo de pau oco, que só procura eles na hora que está carecendo de alguma coisa. Não tem aquela coisa de quando a barriga dói ou você vem no meu terreiro, quando a barriga sarai me chama de macumbeiro. É a mesma coisa que o Zexu. O povo lembra do Zexu na hora que é alguma coisa. Vem pedir para o Zexu para encobrir coisa errada. Mas é aquele mesmo curioso, que vai fazer a leitura das conchinhas, do Obi, do Opele, com seis, aí faz a leitura ali e fala assim, olha, o Zexu está pedindo isso, isso, isso. Na verdade, o Zexu não pede nada. É o Zexu que carece daquilo. Para você, os elementos que vão ser colocados ali é para te dar força. Se te colocam umas folhas de arueira é para você ter proteção e ser firme feito com uma arueira. Se te colocam umas folhas de corredeira é para correr com as negatividades. Se vai colocar as og para botar pressa ou até para espantar. Então tem muitas coisas que é colocada elemento de magia e Zexu manipula muito bem isso. Que muitas vezes tem dificuldade de encontrar e até custo. Falou na palavra custo, meu filho, o povo já pensa que está querendo aproveitar. Então traz todos os materiais para vocês que vocês fazem. Tem muita coisa que o povo quer pedir, mas uma coisa é pedir de pidância. O santo atende se quiser. Outra coisa se você pedir para Zexu e Zexu vai falar assim tem que manipular essa energia desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Aí a pessoa muitas vezes pula fora. É a mesma coisa que você ir no médico e o médico vai falar assim olha, você está com problema da próstata. Mas para comprovar isso mesmo nós vamos ter que fazer um serviço aí. Aí o homem vai embora porque ele está com medo e não quer vir fazer aquilo. Tudo isso pode ser mudado. Todo mundo nasceu nesse mundo para se dar bem nessa vida e não se dar mal. Aqueles que passam por uma dificuldade maior é porque é sentença. Mas nem todo mundo está condenado a sentença. Os povos dos africanos tem tanta essa coisa de deixar de comer quando você oferece alguma coisa você não come aquilo três dias. É porque antigamente o que o escravo tinha para comer era banana. Aí ele dava banana para o orixá mas não comia banana durante três dias. Ele prefere passar fome ao jejum dele. Hoje em dia vocês condenam mas o povo da Aleluia faz igual fazendo o seu jejum. Nós não queremos dar medo para vocês. Nós não queremos ensinar as pessoas a ter medo que já tem demais. Hoje em dia tudo é macumba macumba nunca é erro próprio. Tudo é inveja inveja como se todo mundo fosse a coisa mais um cristal. Todo mundo você enxerga eu não consigo emprego por inveja. Eu não consigo casar por inveja. Eu não consigo isso por inveja. Você é tão enxergado assim você é tão invejável assim será que você não tem defeito? Porque às vezes você não consegue uma coisa que você tem muito defeito. não é invejoso não. Tem inveja? Tem. Mas vocês botam muita coisa de macumba. O povo não aceita que às vezes não arribou na vida por algum motivo fala que foi porque ela só acaricia que alguém chegava e falava assim foi macumba. Pronto. A pessoa associou tudo aquilo. Nunca usei erro dela. Sempre a culpa da macumba. Então a partir de agora vamos fazer a boa cumba? Vamos mudar suas atitudes que você vai ver. Sabe, meu filho, com Deus me vir, com Deus me vou. Axé, Pai Joaquim. sou. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma